Fala galera, no vídeo de hoje, terceira etapa do Rockbike em Alberto Torres, Areal. Eu já estou aqui introduzindo o vídeo depois da prova, mas se liga nas imagens aí, vou mostrar a prova para vocês e depois nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me, me, me. Me, me, me. Me, me, me. Me, me, me. Me, me. Me, me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me. Me, me. Me, me. Me, me. 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 aquecida. Vamos lá, vamos continuar e agora que eu tô começando a sentir que eu tô aquecendo. É não aquecer galera, tô pagando um preço caro. Eu me desconectei de todo mundo. Vou voltar agora a encontrar um grupo aqui. Ali na frente eu vi que tem um sozinho também. Vou tentar encostar lá nele. Ela encara outra subida agora. Tem mais gente ali agora. Vamos lá, cara, essa subidinha aí. Subidinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos descer doido para pegar uma descida uma certa ainda não é a indicação de descida boa aí já dá para embalar não 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 comparação não O que é isso? 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 Aqui, aqui é o melhor, aqui é o melhor Aqui, aqui é o melhor Aqui é o melhor Primeiro gol da terceira Quem vai se dar aqui é o melhor Primeiro 435 Uma saída em fora Obrigado Obrigado Valeu. Obrigado. Aí, galera. Fui de prova. Estou aqui, ó. Com a medalhinha de participação. A bike está aqui atrás, ó. A galera já está confraternizando. Como é que está aí já, ó. Dá pra ver aí? Pô, ambiente irado. Encontrar com o pessoal, bater um papo, participar da prova. Pô, fantástico. Tem gente chegando ainda, né? Porque tem aquele esquema, né? A prova de 27 e a prova de 45. Um pouquinho mais, talvez. O clássico, né? Rock bike sempre tem duas distâncias. Pô, aí o Anderson manda bem nessa... Conhece muito a área aqui e faz uns trajetos muito legais. Então, mais uma vez. Mostrar as imagens da galera compartilhando ali, das chegadas e tal. Vamos ver como é que ficou a questão do pódio. Não sei. Estou só com a medalha de participação. Vamos continuar. Vou trocar de roupa, dar uma respirada, né? E seguir aqui mostrando o evento pra vocês. Uma salva de palmas para o Rio das Crianças. Que maravilha! Valeu, valeu, galera! Medalhazinha pra eles. Olha só que bonitinho. Todos vocês recebendo a medalha Rock bike! Parabéns, galera! Parabéns, galera! Parabéns a todos! Valeu, galera! Parabéns, galera! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostaram? Bom, eu gostei pra caramba, eu venho participando do Rockbike desde o final de 2016 O Rockbike sempre acontece ali pela região serrana do estado do Rio de Janeiro Petrópolis, Paraíba do Sul, Areal Tem algumas cidades ali na região que o Anderson domina bem, conhece muito bem Ele também organiza provas de corrida Então aquela área ali pra ele é cantinho de casa Tá sempre por dentro e realizando várias provas ali Bom, eu achei legal deixar, terminar a prova, já tô em casa, no Rio Tô aqui com a camisa do Rockbike Todo evento sempre tem uma camisa Sempre tem medalha de participação E troféu pros cinco primeiros de cada categoria E os cinco primeiros do geral Achei melhor gravar aqui Com um ambiente mais, né Sem clifusoê, sem aquele clima todo, aquela alegria toda de prova E pontuei algumas questões importantes pra comentar com vocês que eu acho legal Primeira coisa Ponto de hidratação Foram três pontos de hidratação na prova de 45km E dois pontos de hidratação na prova de 27km Que foi a que eu fiz Algumas pessoas reclamaram um pouco de que tinha um ponto de hidratação Vocês devem ter visto no vídeo Um que eu peguei uma garrafa d'água Prendi na boca Mas aí já veio uma descida com uma curva Uma curva pra direita Com uma ponte em curva pra esquerda E tinha uma galera alertando aí Pedindo pra todo mundo tomar cuidado Porque ali realmente é um ponto muito crítico Então assim, o ponto de hidratação ali Foi alvo de algumas reclamações Algumas pessoas acharam que não se coloca o ponto de hidratação Antes de um ponto daquele de descida Pra quem quer fazer tempo Só que eu acho o seguinte Numa prova de 25 ou de 45km Quem quer fazer tempo Vai carregar a própria água E vai numa tacada a sóbios Agora, na 45 você pode escolher Falando três pontos de hidratação Então você podia, de repente, não pegar um E carregar a tua água Enfim, estratégias à parte Eu acho que o ponto de hidratação Foi até num local bom Porque tem gente nessa prova que é iniciante É intermediário Tem alguns avançados Mas ali calhou bem Por quê? Não teve nenhum acidente na prova, galera Eu conversei depois com o encarregado responsável Do atendimento médico Na ambulância E não teve nenhum acidente Parece que teve uma mulher que passou um pouco mal Mas foi esquemal estar Talvez ela não se alimentou direito Antes da prova Ou não bebeu água Enfim, não se hidratou bem Mas ele falou que o acidente foi zero Então, sensacional Inclusive, eu acho que o ponto de hidratação Tão próximo Tão próximo não Mas antes de uma descida Seguida de curva Curva para a direita Curva para a esquerda Com uma ponte subindo Eu acho que foi uma boa estratégia Para segurar as pessoas mais iniciantes A frearem Beberem água Pararem Ou pelo menos diminuir a velocidade Para pegar a água Para depois fazer a descida Então, Anderson Acho que você mandou bem Segurança em primeiro lugar Uma outra questão legal Esse ano São quatro etapas Ano passado foram três Acho que ano retrasado foram quatro também Mas eu não fui uma Enfim Esse ano Ano passado foram três E eu achei que ficou pouco Esse ano Quatro Eu buzinei muito o Anderson Ano passado para fazer quatro E tudo indica que vão ser quatro Esse ano E aí eu anotei aqui A primeira foi em Jatahí Paraíba do Sul Uma região chamada Jatahí Dessa cidade de Paraíba do Sul E Eu fiz vídeo também Quem quiser lá Dá uma olhada depois No YouTube Tem todos os vídeos Tem uma playlist Inclusive de prova A segunda etapa Foi Vale das Jideiras Também participei Vale das Jideiras Fica ali na região Próxima de Itaipava Que também é na cidade de Petrópolis Também fiz vídeo Deixei tudo registrado lá E essa agora Alberto Torres Fica em Areal Desse vídeo que vocês estão vendo hoje Vai ter uma quarta etapa Eu ainda não sei direito Não sei exatamente Não foi definido exatamente ainda Eu olhei no site Mas parece que existem duas possibilidades Pode ser São José do Vale do Rio Preto Ou então em Confidência Que é aí Paraíba do Sul É tudo ali pela região Então não tem muito mistério E a prova deve ser em dezembro Acho que 8 de dezembro Que eu vi no site Mas enfim Isso aí só funciona como um parâmetro Porque a coisa toda envolve Uma organização E pode mudar Uma outra coisa legal de falar É o seguinte A prova é barata Galera 80 reais Essa etapa agora Foi 80 reais o kit De inscrição Com a medalha de participação E ele fez uma variação Esse na verdade O primeiro foi Camisa Medalha de participação Inscrição 120 Sem a camisa 80 Então assim É um preço bem amigável Para você participar de uma prova De um evento legal Chega lá Tem água Tem fruta Pré e pós prova Prova Água Fruta A vontade Pode consumir O ambiente é legal Não é uma prova Como o próprio O próprio Anderson fala Cheia de pompa É uma prova mais raiz Mas na minha opinião É uma prova muito legal Porque eu acho que Ela é inclusiva Você Que nunca competiu Você vai lá Competir Fazer uma prova curta Ou se quiser Já depois fazer Uma prova mais longa Pode fazer Não ache Que 27 km Vai ser mole Porque Essa prova de 27 Teve mil Metros De altitude Acumulada Então é pauleira Tem que estar Tem que estar Num ritmo bom De treino De pedalada Como é que você quer Que se chame Tem que estar pedalando Com frequência Porque senão Vai ser um sofrimento Enorme Eu acho que Eu fiz uma boa prova Subi no pod Vocês viram Daí Quinto Quinto Na categoria De faixa etária Eu pedalo Na categoria De 40 A 44 Eu estou com 42 anos Medalhinha de participação Não mostrei direito lá Então olha aí Medalhinha de participação Bacana Acho que isso aqui É sempre legal Todo mundo recebe Medalh de participação No walkbike E aqui está O troféu Troféu Como eu falei São os 5 primeiros De cada categoria E os 5 primeiros Da geral Isso para as duas Para as duas distâncias Beleza? Então eu acho Que vale a pena participar Gosto pra caramba Já conheço uma galera lá Então é bom Encontrar com todo mundo Bate papo Conversa Fala da prova Fala de bike Enfim Acho que é Acho que é muito divertido Pelo menos eu gosto muito Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É uma prova Muito legal É uma organização Divertida Recomendo Dá like no vídeo Comenta Compartilha Muito obrigado pela audiência Pelo carinho Um abraço Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti